Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, hoje falaremos sobre esse anime engraçadíssimo, esse anime divertido, esse anime que realmente tá conquistando todo mundo, o mangá é muito bom e a obra tá sendo, a obra animada tá sendo muito boa também. Eu tô falando de Otaku Nikoi wa Muzukashi, cara esse anime é sensacional, você tem que assistir, se você ainda não assistiu assista, vá acompanhar esse anime, porque você tá perdendo aí a chance de se alegrar, porque não tem um episódio que você não dá uma risada, que você não se diverte e conta uma história muito interessante, conta a história de dois casais nerds que tem todo o seu lado Otaku, seu lado gamer, mas ali no trabalho tenta manter a postura né, tenta se manter ali como uma pessoa, entre aspas, normal e é muito engraçado a treta dos casais, como é que a relação acontece, é incrível, é incrível. Vocês tiveram uma prévia aí antes de começar o vídeo e hoje a gente vai falar sobre ele, especificamente sobre o episódio 4, que foi hilário, cara, foi hilário, foi muito engraçado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vem comigo nesse vídeo que tá muito engraçado. Olha, simplesmente o episódio 4 foi incrível, incrível de você dar risada, de você se divertir, olha, eu tô maluco aqui dando risada até agora, depois de assistir o último episódio, porque simplesmente foi incrível. Uma das primeiras cenas ali do episódio 4 é um protagonista ali falando com a Narumi né, dando uma cutucada nela, porque ela tava simplesmente assistindo o Senhor no horário de almoço e chorando. E ele acaba zoando ela e fala, olha, como é que pode, a sua idade você tá chorando vendo o anime, simplesmente segundos depois tá lá ele chorando com ela. Foi sensacional essa cena, eu dei muita, muita risada. E o que tá me encantando nesse anime é como eles estão tratando a obra. Porque você pega uma empatia com os personagens, porque você vê muito da realidade, da sociedade no geral, do dia a dia né, pessoas que tem os seus segredos, tem os seus gostos e acabam escondendo pras outras pessoas, tentando se mostrar uma pessoa mais séria, uma pessoa mais certinha e tal. E quando elas estão na casa delas, uma é viciada em jogo, a outra é viciada em cosplay, o outro é em anime, enfim, cada um ali tem o seu vício, cada um tem o seu gosto. E é muito interessante como eles tratam e abordam essa questão. Os dois casais são incríveis, o protagonista e a Narumi é muito bonita ver a relação dos dois, os dois são amigos de infância, então tem todo aquele negócio deles lembrarem da infância, são bons amigos. E aí simplesmente lá no primeiro episódio já rola uma declaração nerd, ela aceita namorar com ele logo de cara e os dois, como eles começaram a namorar tão rápido e os dois a cada episódio eles vão evoluindo, eles vão começando a ter uma certa intimidade, a ter uma certa, diríamos assim, uma certa liberdade, né, deixando um mais confortável com o outro. Enfim, é muito engraçado e é muito interessante como vai evoluindo a relação dos dois personagens principais. E a gente tem o casal secundário que é muito louco, cara, é muito engraçado porque os dois vivem tretando e quase saindo no tapa, principalmente quando eles vão beber. Então a turma se reúne, os dois casais vão beber e aí começa, né, aquela falação daqui, falação de lá, um fala besteira dali e aí começa a rolar treta de novo. E é simplesmente muito louco, cara, simplesmente os dois parecem cão e gato, eles ficam se pegando ali, se xingando, zoando um ao outro e aí até que o Tarou, ele acaba meio que ofendendo a Hanako e ela acaba chorando, né. E aí na hora de eles se reconciliarem é um negócio muito engraçado porque os dois são orgulhosos, mas só que o Tarou, ele é um cara mais chatão, né, um cara mais rabugento. E ele mesmo com todo aquele orgulho acaba conseguindo aí uma cena bem bonitinha e tal, a reconciliação, é bem interessante. E aí no final do episódio é bem legal que a relação do protagonista e da Narumi, ela avança mais um pouquinho, né, porque a Narumi ela pensava que ele tava namorando com ela, Tipo, ah, vamos namorar porque a gente é amigos e tal, a gente se conhece há muito tempo e gosta das mesmas coisas e você nunca mais vai sofrer com um namorado babaca. Então ela acaba aceitando uma maneira de se sentir mais confortável, de se sentir, sei lá, mais protegida e ter alguém que entenda ela. E aí simplesmente ela acaba percebendo que ele gostava dela há muito tempo, porque ele dá uma declaração ali bem nerd, né, pra variar, e ela acaba zoando um pouco com a cara dele ali. Uma cena que ela vai ficar muito emocionante, acaba ficando bonita e ao mesmo tempo divertida. Então eles conseguem dosar a questão do humor com a questão do romance, é muito engraçado, cara, é muito surreal esse anime, eu tô gostando muito dele e olha, eu recomendo pra vocês, assistam esse anime porque ele tá impecável. E você, você tá assistindo esse anime, você já leu o mangá, já conhece a obra, deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, beleza galera? Então é isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like e não se esqueça aí de acompanhar a gente semanalmente, clicando no sininho de notificação pra receber todas as informações aí, todas as notificações pra assistir nossos vídeos, ok? Valeu galera, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho